Tá bem, com a minha máscara aqui, nada biscoito, vamos lá, hora de começar hein, esse vídeo aqui ó, esse vídeo aqui, mostra aqui, esse vídeo vai ser engraçado hein, vai mostrar aí biscoito, vamos lá Ó, já deu Brasil hein, deu Brasil, já deu Brasil, sem trava, sem trava, dá pra pegar esse aqui né biscoito, dá pra pegar um pebo lá, outro pebo ali, outro pebo aqui ó, vai fazer umas brincadeiras boas hein, Guilherme tá chegando aí, daqui a pouco, começar a gravar a brincadeira, cadê o Guilherme, ô Guilherme, tá tomando seu lugar aqui hein, Guilherme tá na, 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 sem vergonhice ali biscoito, só quer saber de namorar agora, vou ter que despedir hein, o que que é isso mano, ó não, Guilherme é, o Guilherme é irmão camarada rapaz, bora lá, parceria, vamos pegar aqui a pebinha lá ó, é cabalinho né, ó, olha deu um pirueta ali, um xangô, cê viu? É isso mano, é isso mano, é isso mano, deu uma pirueta ali, um triplo cartulado duplo, a garra aqui ela tá, ela não tá fixando não hein, tá não cara, tá bem, bom de pêndula então, pêndula é cruel com ela né, ela tá brincando, Quanto, ó, olha só velho, pegou na nuca hein, aqui dá pra descer direto ali biscoito, sim, sem, ó, balançar a gata da torta ali ó, xé, aí não pode né xé, aí não pode né, xé, aí não pode né, aí não pode, tá vendo um terremoto ali, Premedeira, pode fazer uma disputa com ele? Bora, tá? Eu busco daqui, ele não conseguiu buscar de lá, né biscoito? Não né? E se eu buscar daqui? Porquinha, porquinha? Ah, sacanagem, vou fazer isso não, desse não. Ah, bichinho, pedazinha. Olha, bichinho, pedazinha. Olha, bichinho, ó, os garros. Mas dá pra dar um da hora dele aqui, um sagaz da hora, hein. E esse vai ter que ser registrado, ó. Passa, olha, não passou velho. E vale a tentativa, se passar, vem. Foi pra dormir, ó. Errei. Foi pra dormir. E aí, travou, velho. Vem mesmo. Não era pra ter travado, aí matou nós. E aí, mais um. E aí, mais um. A área tá pegando a mão de fora. Isso aí, mole desse pé? Nossa, tá fora. Ô, louco. Ai, mole desse pé. Que que é isso? Ficou doido aqui, ó, com a quantidade aqui, ó. Ficou doidão aí, mano. Nós tava nem... Nem começou, né, mano? Não, não é questão de começar. Que que é isso, chefe? Foi registrado isso. Oi? Que que é isso, chefe? Exclusivo aqui. Exclusivo. Quem já viu isso aí, já viu em outros vídeos aí, hein? Já viu isso aí em outros vídeos aí, hein? Ó, pessoal do Pendolo. Que que é isso, meu amigo? Ah, ele caiu na gretinha, velho. É. Na hora de eu fazer um Pendolo bonitinho com ele ali, tá? Abaixo do acrílico, hein? Ó, ó. Entrei, hein? Ah, mais um registrado. Mais um registrado. Mais um aí, ó. Abaixo do acrílico, hein? E o pai tá casando a grana aí, ó. Tipo assim... Deixa eu explicar aqui. Não é pelo cobicho vale. É pela... É isso aí. É isso aí. Tipo assim... Nós estamos fazendo muita jogada aqui, ó. Pegar a outra que já pegou. Valeu. Olha só isso, bonitinho. Vamos lá. Nós queremos registrar pêndulos. É igual os caçadores de furacão aqui em filme, né? Oi, ai, ai. Eu vou tombar com a girafona lá, mano. Pra me registrar um Pendolo legal nela. Se eu conseguir, vai dar Brasil, hein? Se eu não conseguir, vai ficar só na vontade. Eu acho que eu não comi hoje não, tá? Tomei café da tarde. Nada. A girafa tem que ser um sapo. Não vai dar pra fazer o que eu quero. Miserável. Minha posição não ficou adequada. Vai puxar o miserável. E se puxar o miserável, vai rolar um Brasil ali. Nossa, quase. Ia ser registrado, velho. Quase. Ia ser registrado isso. Vamos lá. Vamos registrar ele, então. Só o pêndulo lá embaixo tá acrílico. Ai, vem, neném. É. Deu Brasil. Só o pêndulo lá embaixo tá acrílico, mano. Tipo assim, Tem que casar um grana a mais porque nós tá puxando o bicho do... Olha aquele ferro lá. Que lá é o que divide o meio da garra, da máquina. Nós tá registrando de lá pra cá, né? Pois é, quase do outro lado lá. Não, vamos ver do lado de cá. Vamos ver o que que rola aqui. Que é o que aqui os bichos tá muito encaixadinho, cara. Vamos tentar registrar mais alguma cena aqui pra turma. Então vamos tentar registrar alguma coisa aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Rola uma parada aqui, ó. Slick-t-lick de canto. Passei errado. Coração não deixou a garra vir, desviou a garra. Nesse caso eu vou jogar mais aqui, ó. Gente... Vou tentar de novo. Bateu no vidro e soltou. Pêndulo de lado, né? Bem levinho, ó. Sem agressividade, passa ou é raro. Eu tô precisando um cachotinho desse aqui, viu? Um joguinho de garra assim me atenderia, viu? Ó. Eita. Tá difícil, hein? E aí, já é? Oi, meu amigo. Oi, meu amigo. Tudo bem? Tudo bem. Olha lá onde é que eu preparo. Até rolou aí, já. Você vai pegar um uso sujo aí pra nós? Vou pegar pra mamãe. Vai? Ah, aí vai dar bom, hein? Vai mamãe, eu vou registrar uma cena aí. Eu acho que agora vai dar? Pêndulo bem agressivo. Vamos ver. Ó. Vamos ver? Na boca aí, ó. Tá bravo, hein? Só jogado, hein? Cara, tô quase pagando uma trava aqui já, hein? Se eu pagar uma trava, eu tenho que pegar um unicórnio diferente ali. Registrar a cena, ó. Travou? Aí, a trava. Eu ia pagar a trava e ia apagar o unicórnio, né? E isso não volta mais. E isso já era, isso já era. Hoje é terça-feira, né? Terça-feira. Salve pra todo mundo aí, ó. Entendeu? Tamo junto, hein? É nóis. Entendeu?